Os policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia terão bastante trabalho para investigar mais um homicídio acontecido aqui na cidade de Paraná durante a madrugada de sábado para domingo. Era por volta de 4h30 da manhã quando Eduardo Pereira, 21 anos de idade, terminou sendo alvejado por 5 tiros. Dois tiros no tórax, dois tiros nas costas e um tiro no braço. Ele ainda foi socorrido pelo corpo de bombeiros até o pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos e terminou falecendo. Segundo testemunhas, um próprio irmão da vítima, ele cumpria pena no regime semiaberto no presídio Agenor Martins de Carvalho. Já havia sido condenado pelo artigo 33 e foi surpreendido enquanto dormia na sua residência na T-10. Ainda segundo o irmão de criação da vítima, ele havia sido liberado por 7 dias para poder ficar na sua residência. No local, os policiais encontraram 5 munições deflagradas que foram recolhidas e servirão para dar início às investigações. Com imagens de Marcos Donizete, Delial Pereira, para o jornalismo do SGC.